Posteriormente, a gente atingiu um outro público, que eram os jovens de EJA, que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, e aí a gente criou a Jornite. Quem criou esse nome foi um jovem, filho do professor Paulo Becker, o Henrique Becker, e o Arthur, os dois irmãos. Eles pensaram assim, esses jovens vão na night. Naquela época eu falava ir na night, não era na balada, enfim. Então eles vão na Jornite. E aí era muito lindo de ver que esses jovens de classes mais pobres, eles vinham vestidos como se eles estivessem chegando numa festa. Maravilhoso! E foram repetidas edições. Então assim, na última edição que aconteceu, que eu coordenei, em 2013, nós tivemos 28 mil pessoas que participaram da jornada. Era um público muito grande. Obrigado.